Perguntas de outro dia Se eu sabia o que era o fato Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora Eu disse que não sabia Mas vou te dizer agora Almas vencidas, noites perdidas Sombra bizarras Namoraria, canto, refio Choram guitarras Amorzinho, nascença de lume Namoraria, canto, tudo isto existe Tudo isto é triste, tudo isto é fado Se queres ser o meu senhor E ter-me sempre ao teu lado Não me fales nem de amor Fala-me também do meu lado O fado é o meu castigo Só nasceu para me perder O fado é tudo o que eu digo Mas o que eu não sei dizer Almas vencidas, noites perdidas As sombras bizarras Namoraria, canto, refio Choram guitarras Amorzinho, nascença de lume Dó e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Tudo isto é fado Amorzinho, nascença de lume Dó e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado